Não houve nada bom, isso que eu vi também. A Júlia Galdéria morreu na miséria, foi ela a culpada. A marido não tinha, vivia sozinha, ali na lançada. A vivia contente, olhava para a gente, a combar de chalassa. E tudo o que tinha, uma garrafinha, a velha cachaça. A Júlia Galdéria, que um dia morreu, foi a taberna do 5, a que mais sofreu. A Júlia Galdéria, oh, mas que triste história, pois eu não me estou esquecido e tenho bebido em tua memória. Que lias aqui, que lias ali, e que tinhas-te em pé. Vá pelo São Martinho, bebe-ejo com vinho e boa água em pé. A Júlia Galdéria, oh, não estás alucinçando-lhe a pausa. Aproveitem para tossir agora, porque eu não gosto que as pessoas tossam durante o teu amigo profetista, está a cantar. Tossam lá. É muito chiquitosa. Está lá, está lá. É esse. Agora é que está no meu susto. De certeza que foi letras. De certeza que foi. Eu também sou iá às aulas à tarde. Isso é que é o leis dos professores agora. Amém. Não arrancá-lo. Agora vamos concentrar. É aí. É esse. Foi história. Foi, foi. É esse o mistério. Bonita pausa. E foi. Vazás-te o barril. Esticás-te o pernil. Foste parar ao... Citério. Ah, invejosa. Citério, invejosa qualquer coisa. Foste parar ao... Bom barril. Se me quer. Oh, Júlia Galvéria. A que um dia morreu. Foi à taberna do 5. A que mais sofreu. Oh, Júlia Galvéria. Oh, mas que triste história. Ah, pois eu não estou esquecido. E tenho bebido em tua memória. Agora vou dar a gente lá. Claro, vai. Oh, Júlia Galvéria. Oh, Júlia Galvéria. Oh, Júlia Galvéria. Oh, mas que triste história. Ah, pois eu não estou esquecido. Oh, Júlia Galvéria. Tenho bebido em tua memória. Oh, Júlia Galvéria. 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 Oh, Júlia Galvéria.